O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se deixa na debater as condições indignas de trabalho dos motoristas de ônibus, devido à retirada dos cobradores e o risco que esse fato representa para a população, usuário e transporte público, e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa, os convidados que aqui já se fazem presente. O senhor Francisco de Assis Maciel, ouvidor do Departamento de Estradas e Rodais de Minas Gerais, presidente da Associação de Usuários e Transporte Coletivo em Belo Horizonte. A senhora Cleisiane Olímpio da Silva, líder do movimento Sem Cobrador Não Dá. Também convidamos Jaderes Araújo Oliveira, presidente da Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Suplementar de BH e Região. Foram convidados aqui para a audiência, não sei se já se fazem presente, o senhor Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral da Defensoria de Minas Gerais, o senhor Gabriel Outos Souza Marques Azevedo, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o senhor Célio de Freitas Bousada, presidente da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, o Joel Jorge Guedes Pasqualim, presidente do Sindicato de Empresas de Transporte Passageiros de Belo Horizonte, Paulo César da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário, também o Luciano Ribeiro da Fonseca, promotora de justiça da Promotoria de Defesa da Habitação e Urbanismo do Ministério Público. Então, na medida que os demais convidados se fizerem presente, a presidência os trará aqui para a mesa. Bem, então, para a gente cumprir aqui a nossa... Então, para a gente cumprir aqui o nosso regimento e o nosso expediente, vamos dar início à audiência pública. Eu queria aqui agradecer a presença dos convidados e combinar aqui como é que vai ser a nossa dinâmica. Eu farei aqui uma exposição inicial de motivos da nossa audiência. Os convidados à mesa têm até dez minutos para a sua fala, intervenção. Depois, a gente abre a palavra para o público presente, as pessoas que desejarem se manifestar, e volta para a mesa para os encaminhamentos, para responder questionamentos, sugestões e considerações finais e também os encaminhamentos aqui da audiência, que nós vamos propor. Então, Chiquinho, quero te agradecer aqui para estar junto conosco, a Cleisiane, também o Jadres, que já está aí com a gente, terminando uma entrevista e já vem para a mesa. E eu queria aqui falar das razões dessa audiência. Fui procurado aqui pelo movimento das associações de usuários de transporte coletivo, para que a Assembleia também pudesse tratar do tema e do problema. É claro que o transporte municipal é de competência e regulamentação dos municípios, mas, uma vez que se trata da violação de direito da dignidade humana, quando há sobrecarga do trabalho do motorista, e quando ocorre também a retirada de postos de trabalho, que são os trocadores, a Comissão de Direitos Humanos tem toda a competência para poder também tratar aqui esse assunto. E o transporte coletivo é um direito de dignidade humana. E nós estamos falando também de possível violação de direito no que tange ao transporte municipal, mas nós temos também ocorrências no transporte intermunicipal. E aí sim há uma regulamentação feita pelo Estado. E aí nós, como membros do Poder Legislativo, temos que tratar aqui também esse assunto. Então, algumas questões estão colocadas nesse problema. De um lado, uma questão social, e, de outro, vamos considerar aqui a violação de pressupostos legais. Eu explico. No que tange ao aspecto social? Onde está o problema? Está o problema na sobrecarga, que eu já disse aqui, do trabalho dos motoristas, que precisam ali fazer a condução do veículo, e olha que não é uma tarefa fácil. Há uma carga de estresse muito grande num trânsito muito complicado, como é o trânsito de Belo Horizonte, e ali ele ainda tem que fazer a cobrança da passagem e ainda dar conta de conduzir o veículo. Olha que o Código Brasileiro de Trânsito prevê uma série de sanções para quem dirige com o braço para fora, para quem está com o celular na mão. Então, quer dizer, o trocador ali, no momento, ele está utilizando das mãos, tirando a sua atenção do veículo para poder prestar um serviço que não é compatível com a sua função. Isso também já foi pacificado até pelo Supremo em ações no Supremo Tribunal Federal. Não há de se negar que isso coloque em risco, porque aumentando o estresse do motorista e tirando a sua atenção, pode ocorrer o risco do acidente. Segundo ponto. Na crise que nós estamos vivendo de desemprego, quando você retira os postos de trabalho, que são os postos de trabalho dos trocadores, você está criando também um problema social. E se você tivesse ali sequer o argumento de que há uma redução da tarifa, porque há uma redução dos custos de quem presta o serviço para o usuário, ainda que não justificasse, mas teria ali também uma razoabilidade que desse algum suporte a esse argumento. E isso também não ocorre. O que vai ocorrer é o aumento do lucro do prestador de serviço, mas não há a redução da tarifa para o usuário. Esse se torna o segundo problema. Queria lembrar, Schick, que aqui na Assembleia, me parece que no ano passado, se não me engano, nós votamos aqui a revisão do ICMS para os combustíveis. E nós fizemos uma redução do ICMS do diesel para transporte. E há uma previsão de que essa alíquota seja zerada até 2019. Então, você tem a redução do imposto que incide sobre o combustível no Estado, que é o ICMS, e isso também não impactou lá na tarifa. Então, você diminui a alíquota do imposto para o ICMS, você retira a função do trocador, e o usuário continua pagando uma tarifa extremamente cara no transporte coletivo. Eu fiz aqui uma exposição de situações do caráter, vamos chamar assim, social. Do aspecto legal, há violação do dispositivo, por exemplo, que está na Lei 10.526, de setembro de 2012, Lei Municipal. Ela diz que, com exceção dos veículos que são os BRTs, a ausência da presença do trocador, ela se daria no horário noturno, domingos e feriados. Não é o que está ocorrendo. Temos recebido denúncias, BH Trans tem recebido denúncias, e a Câmara Municipal tem recebido denúncia de que os ônibus estão circulando fora desses dispositivos, sem a presença do trocador. Isso está previsto no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.224, que é essa de 2001, no artigo 4º da Lei 8.224, também de 2001, e na Lei 10.526, de 2012, que fez as alterações. Então, vejam. Então, vejam que a gente tem aqui uma série de infrações de caráter legal. Não obstante, o próprio Código Brasileiro de Trânsito, que é a Lei 9.503, de setembro de 1997, ela coloca primeiro daquelas infrações, que é dirigir com o braço para fora, que é apenas com uma mão, que estiver fazendo sinais regulares com o braço, que pode ser aplicada ao motorista, que acaba tendo que ser submetido a essa condição. E, no inciso 7º, o que diz? Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento, a Lei 13.154, e no parágrafo único, traz a hipótese prevista no inciso 5, caracterizar-se-á como infração gravíssima, no caso de um condutor estar segurando uma manuseia no telefone. Então, essas situações podem ser consideradas análogas para fins, inclusive, de sanção ao motorista. Então, eu encerro as minhas considerações falando da importância de a gente debater aqui esse tema. É fundamental, pela segurança do usuário, pela qualidade do transporte, pelo tempo de viagem, pela garantia do posto de trabalho, pela integridade dos motoristas. Quero, então, passar a palavra aqui para os nossos convidados, para que também possam fazer as suas considerações iniciais, e a gente fazer aqui o debate com o público presente sobre essa questão do transporte em Belo Horizonte, a presença dos cobradores. Passo a palavra, então, para a Cleisiane, Olimpo da Silva, que é líder do movimento Sem Cobrador Não Dá, para suas considerações, até 10 minutos. Bom dia a todos. A gente, nesse tempo todo que a gente está acompanhando, também fui cobradora. Como na lei fala que os cobradores iam estar sendo reaproveitados, eu fui uma delas que não fui reaproveitada em momento algum. Foi falado comigo que foi diminuído o quadro de funcionários da empresa, por isso que estavam me demitindo. E a gente está aqui para cobrar o retorno do cobrador, não somente por causa do desemprego que já está alto, que só está aumentando a cada dia a mais, mas também porque o cobrador é o auxiliar do motorista dentro do ônibus. Quando eu trabalhava dentro de um ônibus, eu manuseava um elevador, ajudava a colocar um cadeirante para dentro. Hoje, um motorista deixa o ônibus ligado, porque eu já ouvi, teve um representante da BH Trans, falou que o ônibus é desligado para o motorista colocar o cobrador para dentro. Isso é uma mentira, porque o bombeamento do ônibus ou ele é ar ou ele é elétrico, então o carro tem que estar ligado e a manete puxada para colocar o deficiente físico para dentro. Então, a pessoa acha que a gente está lá simplesmente como um peso morto dentro do ônibus. A gente não é. A gente está ali para evitar que o motorista arranque com o ônibus, com a pessoa ou com a criança no colo, venha cair e machucar uma criança dentro do ônibus. Às vezes, a pessoa que está retirando esses cobradores nunca tem andado de ônibus para saber que essas pessoas saem de casa cedo e precisam, no mínimo, de conforto dentro de um ônibus para poder ir para casa ou até mesmo para ir trabalhar. E muitas mães deslocam de casa até um local para deixar a criança e, depois, vão para o seu trabalho. Então, chega lá, acontece um acidente, uma fatalidade, que a criança vai à mãe e o transtorno para o hospital. Um idoso pode cair, pode machucar. Então, são vários pontos que, hoje, a retirada do cobrador está afetando, hoje, a população dentro de Belo Horizonte. Também tem outro ponto que afeta muito, o atraso nas viagens. Na minha casa, aqui na área central, eu gastava de 15 a 20 minutos. Hoje, eu gasto 40 a 1 hora para chegar no centro de Belo Horizonte. Então, será que não está afetando tanto assim, não? Será que já pararam para analisar que isso está afetando muito a população? Será que não foram dar uma volta nos ônibus do DR, que tirou os cobradores há mais tempo e viu a precariedade que estão os ônibus do DR? Os ônibus do DR estão um lixo, um serviço mal prestado. Vejo grávida andando em pé dentro do ônibus. Vejo idoso andando em pé dentro do ônibus. Antes de fazer isso aqui dentro de Belo Horizonte, eles deveriam ter olhado a região metropolitana, como que está. Como que está precário lá para fazer aqui dentro de Belo Horizonte. Eu não vi nenhum representante ainda da BH Trans, porque eu fiquei curiosa para saber dele qual o cumprimento da lei aqui dentro de Belo Horizonte. Porque a lei aqui dentro de Belo Horizonte não tem que ser cumprida. Porque existe lei e ela deveria ser cumprida. Pelo menos no meu modo de ver. Porque se eu não cumprir a lei, se eu não cumprir a lei, eu sou punida. E por que as empresas? Eles falam que estão punindo com multas. Mas, se mexer no meu bolso, eu não vou querer fazer aquilo mais. E por que as empresas preferem pagar as multas? São perguntas assim, que ficam martelando na cabeça de qualquer trabalhador de transporte público. Quem já trabalhou e quem trabalha sabe como que é. Sabe qual que é a nossa luta ali, esquentar marmita dentro do motor do ônibus. Não ter hora para ir no banheiro. Não ter hora para passar com a família. E, mesmo assim, a gente luta e está ali, para poder levar o trabalhador para o serviço. Então, a gente ali era uma companhia para um motorista. Ao mesmo tempo. E hoje eu estou vendo motoristas surtando. Motoristas completamente desnorteados no volante. Então, eu gostaria que tivesse algum representante para a gente estar fazendo essas perguntas. A lei está aí. Todo mundo está perguntando que não tem lei. A lei está. Eu queria saber quando ela seria cumprida. A PL 10.526 é o item 224, porque tem algumas nelas também. Então, eu gostaria de saber por que a lei não está sendo cumprida dentro de Belo Horizonte. Essas são perguntas que eu vou deixar hoje aqui. Obrigado, Cleisiane. Representando aqui o movimento Sem Cobrador Não Dá. Lembrando, viu, gente, que Raimundo Simão de Mello, procurador regional do trabalho aposentado, ele faz uma série de considerações sobre essa questão de dirigir e cobrar. Escreveu um artigo, uma reflexão trabalhista, e elenca como que isso expõe o aumento do estresse. Mas, também, no artigo, os riscos da saúde do motorista profissional, o Dirceu Rodrigues Alves, júnior, médico e diretor da Abramete, faz, elenca uma série de doenças inerentes à atividade do motorista, do qual essa segunda função de fazer a cobrança agrava. Então, é um negócio extremamente complicado. Sem dizer, também, que, quando você tem o cobrador junto com o motorista, você tem uma interação dos dois profissionais, e acaba havendo uma vigilância natural mútua, não é isso? Inclusive, da condição física e de saúde de um e outro. Nós tivemos um episódio que o motorista passou mal, recentemente, em Belo Horizonte, e tivemos aqui um acidente, um acidente grave. Enquanto o cobrador se encontra, também, no ônibus, você tem ali alguém a recorrer, mutuamente eles estão interagindo, então, cria um sistema de vigilância natural da atividade profissional. Vamos continuar aqui. Eu quero passar a palavra para o Jader Zaraújo Oliveira, presidente da Associação dos Trabalhadores e Transportes Coletivos Suplementares de BH e Região. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia à mesa. Eu, primeiramente, queria te agradecer, deputado, pela sua iniciativa, foi muito importante, porque tem coisas nesse Brasil que a gente não entende. Nós estamos passando uma situação que esse problema, ele reflete, não é só no motorista e cobrador, ele reflete em todos nós, todo mundo, porque o transporte, ele mexe com a cidade, o transporte deveria ser mais respeitado, principalmente o transporte público. O transporte público, hoje, em BH, está sendo usado para ficar rico, o transporte público de Belo Horizonte, ele está aí para poder servir alguns, menos os usuários e respeitar os trabalhadores. Eu sou motorista de ônibus, aposentei em 2012, trabalhei até 2016. E fui mandado embora porque a empresa sabia que eu seria uma pessoa que não cobraria passagem, que eu não ia dirigir e cobraria passagem de jeito nenhum. Eu fico preocupado diante das coisas que vêm acontecendo, porque eu acho que o que está acontecendo realmente em BH é um crime. É um crime porque quem desacata a lei, desrespeita a lei, é criminoso. E nós estamos assistindo aí as empresas de ônibus soltarem os ônibus sem cobradores, roda-se, dá atravessidade para lá e para cá toda hora, na frente de toda autoridade, ninguém toma a iniciativa. O que eu achei muito... Eu quero lembrar aqui também que essa mesma lei que assegura os cobradores, essa lei também segura os despachantes. Você pode prestar atenção que tem o despachante também, que são pessoas importantes, que não há um mais no sistema. Foi mandado todo o despachante embora, e o despachante é aquele trabalhador que fica no PC, no ponto de controle das linhas, controlando as viagens e também fiscalizando ali o lugar onde o trabalhador é o banheiro, a casinha lá de água, tudo isso. Então, hoje está tudo abandonado. Se alguém passar lá e quiser colocar algum veneno na água lá, a pessoa vai matar os outros de graça. Então, é assim que é tratado o trabalhador, o motorista, que o cobrador hoje está praticamente fora. E se as autoridades não tomarem uma atitude contra esse crime que as empresas estão cometendo, que, assim, eu acho um maior absurdo um órgão fiscalizador não tomar a providência, deixar as estações... Hoje, no transporte, está muito fácil de ser fiscalizado. Com a criação das estações, BH Bus, estações de Troncais, essas estações, elas têm dentro delas, tem DR, tem BH Trans, tem agente do tempo todo, 24 horas dentro das estações, e está lá assistindo. O carro chega sem cobrador, ao invés de pegar esse carro e recolher o carro, que a lei está mandando recolher, aí, essas multas que eles fazem, é simplesmente para enganar os outros, é maquiar. Porque a lei não prevê multa. Aí, eles falam que vai usar o contrato, o regulamento. Então, está. Você sabe o que o regulamento fala? Que as multas, as infrações continuadas, é passivo de cassação de contrato. Por que é que, até agora, ninguém, nem um órgão, desse falacioso, as empresas estão cometendo infrações continuadas, então, tem que pedir a cassação de contrato dessas empresas? Porque eu acho que é o que nós temos que discutir aqui. É levantar aí uma possibilidade de denunciar e pedir a cassação, fazer uma nova licitação, dar oportunidade para novos empresários entrarem no sistema, pessoas humanas, porque esses aí são todos humanos. São pessoas que ficaram ricas com isso aí, com o transporte, e não tem um pingo de gratidão para quem enriqueceu ele. Os trabalhadores, motoristas, pais de família, cobradores, perderam o emprego, estão mandando hoje para eles, tinha muitas mulheres no sistema, antigamente era pouco, mas hoje tinha muitas mães de família que estavam lá lutando para poder tratar do seu filho e hoje estão aí desempregados. Por quê? Ganância, só ganância. E nós não podemos deixar de registrar aqui também a questão da representação do trabalhador. Hoje, o sindicato rodoviário está aí, nós estamos atravessando uma situação, porque o maior empecilho do trabalhador hoje chama-se direção do sindicato. O sindicato fez um acordo coletivo permitindo o patrão a pôr o motorista para cobrar passagem, para ganhar, dá R$ 9,00 por dia, R$ 9,00, R$ 10,00, depende dos horários que esse motorista fizer. E eu tenho certeza, se você for perguntar para o motorista, você quer receber os R$ 9,00 para você trabalhar de cobrador, ou quer pagar R$ 9,00 para você não trabalhar, ele pagaria, para não trabalhar de cobrador, porque as coisas hoje estão... O motorista ficou sobrecarregado, é muito forte a sobrecarga, porque para dirigir um coletivo hoje, por exemplo, já é muito pesado, a dificuldade... Eu estava conversando com o menino agora ali fora, ele estava colocando para mim, que realmente é a situação, porque, por exemplo, hoje tem três portas os veículos, são três portas. E quando o motorista está sozinho, ele é obrigado, se tiver um cadeirante, você tem que ir lá, descer do ônibus e ir lá e operar o elevador. E o ônibus tem que ficar funcionando. Então, o risco desse ônibus descer, que já aconteceu isso, já aconteceu, e machucar, matar os outros é muito grande. E outra coisa é o seguinte, as condições de visibilidade do motorista, ela não tem nem 50% dentro do ônibus, para trás. O retrovisor, se você sentar no banco de um motorista, por exemplo, tenta olhar lá para você ver, se você consegue ver o degrau da porta. Você não vê. E isso já aconteceu comigo, uma vez um senhor entrou com o filho do dedo no carro, ele desceu primeiro e deixou o filho dele para trás. E eu fechei o filho do dedo no ônibus e arranquei o ônibus. Quase que esse cara me mata. Xingou de tudo quanto há. Ele errou, porque ele devia ter segurado a mão do filho dele. Ele é um menino pequeno, mas a gente não tem. A gente não tem essas condições de ver dentro do ônibus todo. Então, quer dizer, aí você coloca lá uns retrovisores de mentiras, para maquiar, aí põe um retrovisor, aí o cara bate a cabeça no retrovisor, o retrovisor sai do lugar, você não consegue... Aí o retrovisor não vale nada. E nós estamos aí. Aí o motorista está com essa carga toda. E a coisa que não podemos deixar de colocar nessa situação aqui, porque o cobrador é custeado pelo usuário. Então, o seguinte, o salário do cobrador está dentro da planilha de custos. Está fazendo parte do preço da passagem. Então, eu estou entendendo que, além de ter um crime de deixar o seu cobrador, existe um calote das empresas. As empresas estão pegando o salário que era para poder pagar o cobrador e fica pôndo no bolso. E o senhor comentou aí sobre a questão da exerção. Eu queria colocar também aqui que desde 2014, as empresas não pagam também o CGO. Operação de gerenciamento. Ela foi isenta. Tem até reportagem mostrando que, de 2014 até 2017, a prefeitura deixou de arrecadar mais de 44 milhões com esse imposto. Tudo está no bolso dos empresários. Está tudo no bolso deles. O MOV, foi construído aí esse novo modelo, não houve licitação, gente. Pergunta aí, quem pagou a licitação desse MOV? Ninguém. Ganharam de graça a licitação do MOV. As empresas simplesmente compram o ônibus e colocaram os ônibus lá para poder transportar o passageiro. Qualquer um de nós aqui, por exemplo, que tivesse essa chance aí, nós íamos ficar ricos com isso. Ela só comprou um ônibus e colocá-la para rodar. Anda lotado o dia inteiro. Pista exclusiva, toda regalia. E aí a gente fica nessa situação. Poxa, por que tudo acontece? Por que a BH Trans? Por que a BH Trans não toma, não cubre o seu papel? Aí, para mim, ela está cometendo prevaricação. Isso é crime. A gente pública, quando não deixa de fazer o que ela tem que fazer, é crime. Tem que tomar providência contra esses órgãos fiscalizadores, contra um representante que não denuncia, que fica atrelado com o patrão. Essas coisas, nós temos que trazer essas informações para a Assembleia. daqui, se pudesse, a gente deve definir aqui para poder ver se a gente... um projeto de lei para poder voltar os cobradores para a região metropolitana, porque o pessoal não está aguentando. Lá já é mais tempo de tirar os cobradores através de um acordo de CCT, de convenção coletiva. Nós estamos pedindo isso. É socorro que a categoria está pedindo. As empresas estão mandando todo mundo embora. Aqueles meninos ali, está todo mundo demitido. Aviso. Manda tirar aviso em casa. Para você ver que isso não é a maldade dos caras. Mandaram todo mundo tirar o aviso em casa e para o motorista trabalha sozinho. Por quê? Tem o cobrador. Não põe porque está querendo uma disputa de correlação de forças. Então, eles estão querendo disputar com os movimentos, com a associação, com as autoridades sérias. E nós estamos pedindo, agradecendo você por essa participação aqui. Muito bem. Agradecer aqui as palavras do Jaderes. A denúncia é grave, não é, gente? A gente está dizendo que o assunto aqui é sério. Está aqui presente conosco o Marcão, o vereador Pará de Minas. Marcão está falando que lá é a mesma coisa, é o mesmo problema. Depois era bom, Marcão, você fazer uma inscrição, fazer o uso da fala aqui, escreve com a nossa equipe, que é bom você também aproveitar essa audiência, fazer a sua denúncia, que o que nós formos encaminhar para os órgãos de fiscalização, de competência, a gente já incluiu o município, o problema lá do município. Depois pega a fichinha aqui, viu, gente? Anota a inscrição do Marcão, que é importante a gente ouvir ele aqui também. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco de Assis Maciel, ouvidor do DR, presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Belo Horizonte. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Vou fazer uso da fala aqui na condição de usuário de transporte coletivo de Belo Horizonte e região metropolitana. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do gabinete do deputado Cristiano, e dizer que não é a primeira audiência, viu, Cristiano? Não é a primeira audiência. E a gente só estamos aqui hoje, penso também que o Jadres e a Cleo também vão estar aqui hoje, na confiança da história do seu mandato e na esperança de que essa audiência não seja uma terapia breve para a gente desopilar um pouco essa tragédia cotidiana que nos oprime no sistema de transporte coletivo. E é na esperança do seu mandato que tem a temática dos direitos humanos muito presente, porque a questão é de direitos humanos. ou seja, a mobilidade urbana é que viabiliza o acesso ao direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à cultura, todos os direitos humanos. Se a mobilidade está precária, ela prejudica o acesso aos outros direitos humanos garantidos. Então, é nessa esperança que nós estamos aqui. Lamentar as ausências, porém, as ausências são sintomáticas e são compreensíveis, quase que combinados. Os empresários e quem os fiscaliza não estão aqui, se ausentaram. falar um pouco do que é o impacto da ausência do cobrador, do agente de bordo, para o usuário do transporte coletivo. Primeiramente, tempo de viagem. Quando o motorista tem que fazer a dupla função, ele aumenta, porque o tempo de viagem aumenta, porque ele tem que operar o elevador, se necessário for, ele tem que fazer a cobrança da tarifa, ele tem que liberar a catraca, ele tem que observar todo o seu entorno para a segurança da viagem. A outra questão é a segurança da viagem. E aí nós debitamos todas essas ocorrências de acidentes recentes à ausência de cobradores. É criminosa a retirada dos cobradores, porque desde aquele que vitimou nove, lá no Barreiro, e feriu vinte, e esse último recente que caiu da João César na Via Expressa, se tivesse o cobrador, com certeza teria tido um alerta, teria um olhar a mais, teria uma pessoa a mais para cuidar da segurança daquela viagem. E o apoio à viagem, porque a viagem de ônibus é, às vezes, uma pessoa precisa de uma informação, onde que para em tal determinado equipamento público, como que eu faço para chegar em determinado lugar, e o agente de bordo cumpre essa função. Ele cumpre essa função dentro do veículo. Então, nós reivindicamos o retorno imediato de todos os operadores de agentes de bordo e cobradores para a melhoria da qualidade dos serviços. falar um pouco também de que, lamentavelmente, o que a gente vive é, ao invés de um direito social garantido na Constituição, que hoje, transporte coletivo, é um direito social, eu faço uma comparação com o SUS. Se você chegar numa unidade básica de saúde e você não tiver atendimento médico, ali, a omissão de socorro, que é um crime. A mesma coisa, se você precisar de um transporte coletivo e não tem a omissão de um direito e que, portanto, isso é crime. Infelizmente, nós vivemos uma realidade onde, ao invés de garantir esse direito social que a Constituição garante, existe um mercado da mobilidade urbana e um mercado extremamente lucrativo, que eu costumo dizer que só perde para tráfico de drogas e armas. Um mercado onde não precisa ter marketing, um mercado onde o seu consumidor é cativo, ele vai estar lá amanhã consumindo o seu produto obrigatoriamente. Um mercado onde você é que define o ritmo, a intensidade, é você que tira o cobrador a hora que você quiser, é você que tira o quadro de horário a hora que você quiser, é você que define o itinerário a hora que você quiser. E mais, todo custo, o que é uma aberração, inclusive, econômica, todo custo do transporte coletivo, ele, como um passo de mágica, uma varinha mágica no final do ano, é transformado, deputado Cristiano, em receita. Porque, ao aumentar a tarifa, ele cobre todos os custos que incorreram naquela operação que foi do ano passado. é um mercado extremamente superavitário, extremamente lucrativo, não há que se dizer de crise na operação do sistema de transporte coletivo. Não abaixou um centavo com a retirada do cobrador, embora o cobrador compõe a planilha de cálculo da tarifa. Que aberração é essa? E aqui vai um desafio. me apontem um memorando, uma lei, um decreto, um papel de pão que autoriza o que está ocorrendo hoje no sistema de transporte coletivo. Essa referência à lei de 2012, ela não se sustenta. O que é essa lei de 2012, que é a 10.526? Ela é a lei municipal que vem em função da implantação do MOVE. Porque o MOVE tem a característica igual a do metrô. Assim como nós achamos que dentro dos vagões de metrô não tem que ter cobrador, seria ridículo. No MOVE, que tem característica igual ao metrô, que é embarque em nível e cobrança antecipada de tarifa, não justificaria a presença do cobrador ali dentro. Até aí, tudo bem. Só que eles pegaram isso e inventaram um tal de horário noturno. Desde criança, eu sei que o horário noturno é de meia-noite às quatro. Inventaram um horário noturno que é na hora que escurece até clarear o dia. O horário de pico é horário noturno para eles. Horário de pico de dez horas da noite tem horário de pico de dez às onze da noite, quando o pessoal sai das aulas. É horário de pico. Extra pico é pico. Então, esse coluio do sindicato já denunciado com mais propriedade do que eu pelo Jaderes, fez essa aberração combinar um horário noturno, combinaram os empresários e a direção do sindicato que agora o horário noturno é... Mas, não obstante isso, meio-dia você encontra a ônibus rodando sem cobrador. Meio-dia você encontra... Então, está em fragrante descumprimento da lei. E aí, a sugestão da Associação de Juizados, na confiança desse mandato, é que esse mandato abrace essa causa e ajuize uma ação de pedido de imediata contratar, recontratação, recolocação dos operadores de cobradores e agentes de bordo nos ônibus. Porque isso não se sustenta legalmente. E, finalizando, dizer um pouco, mas por que que isso acontece, deputado Cristiano? Existe um folclore que diz, isso é uma máfia, isso é um cartel, isso é voz comum, isso é voz presente hoje, quando se fala em transporte coletivo, em empresário de ônibus. as câmaras municipais costumam ter a bancada maior que os prefeitos correspondentes a essas câmaras, dedicadas aos empresários de ônibus, lamentavelmente, lá não se faz uma audiência pública, lá não se discute, sequer a audiência não é feita, sequer para discutir a abertura da caixa preta tão anunciada que é a auditoria, que já está concluída e sequer está sendo debatida. Poderia, sim, até retirar os cobradores, abrir-se as audiências públicas, discutir-se antes, chamar-se os usuários, chamar-se a sociedade, fizesse um combinado, combinasse alguma coisa, quem sabe eles nos convenceriam que existe uma inovação tecnológica, assim como nos bancos, hoje não tem mais aqueles montes de caixa, de banco, tem os... Poderia justificar para nós isso, quem sabe, mas não, fizeram de forma unilateral, fizeram de forma combinada com esse mercado, e esse mercado que já se escandaliza, e vocês sabem do que eu estou falando, quem assiste televisão viu falar dos baratas no Rio de Janeiro, que são os poderosos dos ônibus lá, todos encarcerados por conta de corrupção lá. O Mar de Lama e o governador Valadares, com a Valadarense, comprando o sindicato para fazer uma grefa para aumentar a tarifa, colocou na cadeia o vice-presidente do sindicato das empresas de ônibus, Roberto Carvalho, e a filha dele, e o presidente do sindicato, hoje estão em prisão domiciliar com a dona Zereira Eletrônica. Lá em Niterói, propina para aumentar a tarifa de ônibus, está sendo investigado. Aqui nós tivemos um vice-governador, um senador, que foi condenado também, está com a torneia Zereira Eletrônica, Clézio Andrade, que foi liderança na área do transporte coletivo. Se não bastasse isso, o metrô arrasta 30 anos, não sai do lugar por causa dessa pressão, desse setor que atua sobre pneus e não deixa a cidade ter a qualidade de vida que ela merece. portanto, deputado, não se trata que é tão somente da ausência ou da presença do cobrador. Trata de uma estrutura de mobilidade urbana que é garantida pela lei de mobilidade nacional, garantida pelo Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, pela Constituição Federal, pelas leis orgânicas do município, pelos regimentos, pela licitação, pelos contratos que não estão sendo cumpridos. A única coisa que nós viemos pedir aqui como usuário cumpra-se a lei. Nós só queremos isso. Nós não queremos nenhum privilégio. Nós queremos apenas que os operadores cumpram a lei e que aquele que está como a gente para fiscalizá-los cumpra a sua função de fiscalizá-los e fazerem cumprir a lei. Portanto, agradeço aqui a oportunidade de dividir com vocês aqui esse debate e na esperança de que daqui saia frutos que venham beneficiar a qualidade de vida dos cidadãos de Belo Horizonte e isso irá repercutir com certeza para toda a região metropolitana. Muito obrigado. Obrigado, Francisco Maciel, famoso Chiquinho Maciel. Chiquinho, olha só como é que o caso é grave do descumprimento da lei. Eu vou repetir porque tem muita gente que começou a nos acompanhar agora e até recebi algumas mensagens querendo saber um pouco mais da audiência. Essa audiência é para discutir a situação do transporte coletivo em Belo Horizonte, região metropolitana e agora estou incluindo viu, Marcão, a questão de parar de Minas que situação semelhante especialmente no que tange a ausência do cobrador ou agente de bordo. Lembrando que os ônibus que estão circulando sem o cobrador estão descumprindo uma série de legislações especialmente a lei 10.526 de setembro de 2012. Ela traz no artigo 3º cada veículo destinado ao serviço de transporte público coletivo e convencional de passageiros por ônibus no município de Belo Horizonte será operado por um motorista e um agente de bordo à exceção dos veículos de linhas troncais do sistema BRT dos veículos em operação em horário noturno e nos domingos e feriados. Ainda chama atenção porque a lei nesse sentido foi omissa. O Chiquinho resgatou aqui. No período noturno eles já estão compreendendo a partir de 18 horas que é horário de pico. Então não resolve o problema. Domingo e feriado também, Chiquinho, eu quero saber no carnaval está todo mundo circulando indo para um lado e indo para o outro você tem um volume grande de pessoas que precisam do transporte talvez até em uma condição atípica de um dia normal. Eu acho que inclusive o legislador municipal vai ter que rediscutir a lei e ter que alterar esses artigos porque acaba que eles não estão em consonância com o que a população de Belo Horizonte precisa da região metropolitana. Então eu falo da questão do horário noturno domingos e feriados. Então, olha gente, a lei já está sendo descumprida no horário normal, comercial normal e ela não atende o interesse público nas exceções que aqui ela estabelece no seu artigo 3º. E ainda quando da aplicação da lei da ausência desse agente de bordo que assim que a lei passou a tratar a nossa querida Clisiane que ela já falou sobre o problema que não houve o reenquadramento e a lei no artigo 4º ela fala reenquadrarão agentes de bordo cujos postos de trabalho sejam extintos em virtude de sessão estabelecida no parágrafo 1º do artigo 3º da lei. Sem dizer que o próprio Tribunal Superior do Trabalho no processo 67-15 2012-501-0511 teve o seguinte entendimento pelo desbargador Claude Colce as funções de motoristas e trocadores são absolutamente distintas afirmou o relator do recurso na turma esse desbargador no seu entendimento a acumulação dessas funções importa sobrecarga superexploração desemprego de trocadores e pior risco para os passageiros pois é comum o motorista dirigir é comum o motorista dirigir e cuidar do troco ao mesmo tempo nesse processo que eu citei. Para vocês terem uma ideia de como o assunto é complicado e tem muitas forças operando para que isso não seja pacificado a nível federal para que cada município não tenha que tratar matéria as assembleias nós estamos falando mais recente do PL 2163 de 2003 que foi apensado ao PL 1113 de 1998 eu vou explicar uma série de projetos foram propostos pelos deputados federais ao longo dos últimos anos para que não houvesse então essa acumulação da atividade de motorista e trocador toda vez que um deputado apresentar um projeto nesse sentido se houver uma matéria mais antiga tratando o mesmo assunto ele é apensado ele é anexado então o PL de 2003 o 2163 de 2003 ele foi apensado como outros PL ao PL 1113 de 1988 30 anos nós estamos falando em 30 anos do esforço do Congresso da Câmara dos Deputados em resolver esse problema na legislação federal dizendo a função de trocador é uma coisa a de motorista é outra coisa e não pode haver o cúmulo dessas funções 30 anos então aqui e ele foi tramitando foi tramitando passou pelas comissões recebeu o parecer favorável na comissão de construção justiça e cidadania recebeu o parecer favorável na comissão de trabalho administração e serviço público recebeu o parecer favorável na comissão de viação e transportes e teve a última movimentação em 2015 21 de 10 de 2015 quando o deputado Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro apresentou o requerimento de inclusão na ordem do dia o requerimento 3.323 de 2015 para que ele fosse apreciado no seu inteiro teor última movimentação olha como o assunto é grave e não há boa disposição dos nossos congressistas nesse sentido olha é lamentável Chiquinho que essa audiência não seja a primeira para tratar desse assunto mas se ele não for resolvido não poderá também ser a última gostaria muito que fosse a última muito sabe Jardas queria que fosse a última audiência para falar sobre isso e a gente não tivesse mais que tratar porque o assunto está resolvido mas também se não for se não for que a gente também não desista que a gente não pare por aqui eu quero apresentar aqui um conjunto de propostas nós ainda vamos ouvir aqui os escritos mas eu quero que o Ministério Público do Trabalho tenha ciência porque se tem um entendimento do TST o Ministério Público do Trabalho tem que atuar nessa questão se tem uma legislação municipal que trata desse assunto o TST tem que atuar se tem na própria legislação a previsão da realocação dos agentes de bordo que nós estamos chamando e isso não está ocorrendo nós queremos que o Ministério Público do Trabalho atue então eu vou encaminhar as notas aqui gráficas da reunião e pedido de providência para esse órgão também o Ministério Público a defesa de habitação e urbanismo Ministério Público de Minas Gerais também a defensoria pública do Estado que não se fez presente mas é uma grande parceira aqui da Comissão de Direitos Humanos e tenho certeza que prontamente vão atender o nosso pedido para ingressar com uma ação civil pública do descumprimento desse conjunto de legislação então essa urgência ela não vai ser inóqua não vai ser uma urgência que nós viemos aqui só para poder jogar para a galera e falar não, nós estamos preocupados sem uma ação efetiva terá ação efetiva da nossa parte e nós vamos trabalhar em cima disso compreende? então a gente vai ter uma uma posição muito forte para buscar uma solução lembrando também maio de 2017 aprovamos aqui a redução do ICMS para o transporte foi a lei a lei 22.549 de 2017 Kim de 2012 para cá até 2017 5 anos não havia tido nenhuma revisão da alíquota do ICMS do diesel nós fizemos a revisão para baixo trazendo a alíquota de 15% para 4% e outra coisa a previsão na lei que nós votamos em 2017 é que ela será zerada em janeiro de 2019 para transporte coletivo de passageiros você tem uma desoneração da carga tributária mas qual impacto que isso tem do ponto de vista do interesse social especialmente na manutenção desse posto de trabalho ou da redução da tarifa para o usuário nenhuma o Jardes acabou de falar aqui também do que o município tem perdido de receita de uma outra fonte de recurso advindo do serviço de transporte coletivo temos que lembrar o seguinte transporte coletivo é de obrigação do poder público ele faz a concessão para terceiros mas ele é de responsabilidade de obrigação e competência do poder público então o poder público não pode fazer contratos que não sejam interesses do bem público no seu contra que se terceirize tudo bem mas desde que não seja o cachorro o rabo balançando o cachorro o cachorro tem que balançar o rabo não é possível um negócio desse então a gente tem que tratar esse assunto jogar a luz dar publicidade ao problema que nós estamos vivendo vamos lá nós temos aqui algumas inscrições eu já falei bastante aqui nós temos que ouvir o público agora está escrito aqui o senhor o Marcão acho que vai ter que se ausentar não é Marcão eu vou te dar a preferência aqui da fala para você falar um pouquinho da situação que vocês estão vivendo lá no Pará de Minas ele é presidente ele é presidente da Câmara Municipal Pará de Minas e lá o problema está muito semelhante ao que nós estamos vivendo você pode usar o microfone aqui da nossa direita primeiramente bom dia a todos bom dia deputado obrigado por essa por essa oportunidade porque eu acho que lá no nosso município lá em Pará de Minas eu acho que nós já esgotamos esse tipo de conversa não vou me alongar muito porque se falar de transporte público a gente fica aqui o dia inteiro mas eu quero só compartilhar com vocês o que está acontecendo em Pará de Minas também nós temos uma empresa lá é uma empresa só que tem a concessão essa concessão foi feita em 2002 em 2012 logo no apagar das luzes o prefeito renova essa concessão por mais 5 anos ela tinha um contrato de 10 infringindo a lei orgânica do município que proíbe esse tipo de conduta e desde lá 2012 2017 hoje nós já estamos com um ano e 3 meses sem contrato dessa empresa no ano de 2017 nós fizemos uma nós fizemos uma lei na Câmara Municipal que já sabendo de todos esses problemas de todas essas leis nós fizemos uma lei proibindo essa essa conduta do transporte público coletivo os ônibus não poderiam através daquele momento andar sem os cobradores mas isso infelizmente devido a essa falta de contrato e devido a falta de fiscalização da prefeitura isso vem acontecendo e principalmente nas linhas piores nas linhas de maior fluxo então a gente agradece esse espaço aqui para estar podendo falar um pouco porque em Pará de Minas nós tivemos um fato que aconteceu há dois meses atrás o prefeito manda manda um projeto base para que seja feita o edital de licitação para o novo para o novo empresa de transporte público e não houve a população primeiro ele manda o projeto para a Câmara a Câmara faz 14 emendas encaminha com as 14 emendas para o executivo o executivo simplesmente engaveta a Câmara Municipal tem que fazer a promulgação da lei o prefeito num momento desse quer fazer a transferência de responsabilidade isso a Câmara Municipal de Pará de Minas jamais fugiu da sua responsabilidade mas é um momento que nós temos que pensar na população infelizmente quando se faz uma audiência pública a menor parte de quem participa é o usuário acho que o usuário tinha que estar enchendo essa essa galeria aqui o usuário tinha que estar mostrando sem satisfação porque é quem está todo dia andando de ônibus todo dia mostrando que quem paga a passagem quem paga o transporte é o usuário nós temos que deixar claro que nós sabemos que a empresa de ônibus é uma empresa para dar lucro mas é uma empresa para dar lucro mas ela tem que servir bem o usuário se o usuário pagar por um serviço que é bem feito eu tenho certeza que o usuário nenhum vai reclamar o problema é quando o serviço não é feito e a empresa ainda cobra nós temos em Pará de Minas hoje uma das maiores tarifas do estado de Minas Gerais nós temos em Pará de Minas hoje uma tarifa de 3,20 sendo que Pará de Minas hoje nós temos 92 mil habitantes você anda dentro do ônibus 5, 10, 15 minutos e a tarifa é 3,20 então eu acredito que se você for olhar pelo quilômetro rodado é uma das maiores tarifas de Minas Gerais então a gente está nessa luta a gente agradece esse espaço porque como eu disse infelizmente dentro de Pará de Minas já está virando falácias nós já estamos como os faladores não resolve nada mas infelizmente esse poder de fiscalizar a prefeitura que tem que fazer nós já encaminhamos ao Ministério Público denúncia já encaminhamos ao Tribunal de Contas por ter infringido algumas leis referentes ao Tribunal de Contas principalmente esse período que está sem sem concessão e o maior medo meu maior medo não sei se todos acompanharam o problema que nós vivemos com a Copasa em Pará de Minas infelizmente a Ture que é a detentora da concessão hoje nós vamos ficar com a Ture na mesma situação da Copasa nós ficamos com a Copasa cinco anos em Pará de Minas sem contrato e sem água foi assim que a gente colocou a palavra é essa mesmo nós colocamos a Copasa para fora em três meses a empresa que chegou em Pará de Minas colocou água lá é o que a gente espera fazer com o contrato da concessão do transporte público se não for colocá-la para fora mas pelo menos um contrato digno que ela cumpra o seu contrato porque hoje ela está sem contrato mas infelizmente da forma que ela está nem participar da licitação ela vai porque se não aparecer concorrente ela vai pegar a proposta dela colocar debaixo do braço e vai ficar como a única detentora porque ela está em estado precário então o que nós não podemos deixar é isso deputado a gente espera que realmente essa não seja a última reunião e Pará de Minas está à disposição sempre que tiver essa reunião manda um contato para a gente tentar trazer um pouco do que está acontecendo para a gente lá porque a situação é grave como aqui é e a gente espera poder contar com a Comissão de Direitos Humanos não só com a Comissão de Direitos Humanos mas com toda a Assembleia obrigado bom dia a todos muito bem obrigado Marcão vereador na Câmara Municipal Pará de Minas está escrito agora com a gente que o Nelson Pereira Ramos presidente da Associação dos Moradores do Recanto do Galo em Nova Lima bom dia a todos bom dia a mesa a gente sabe que é o seguinte depois que veio com 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 aqui em Belo Horizonte as coisas piorou porque hoje nós sabemos sete famílias que mandavam no transporte coletivo essas sete famílias sete concluindo que nós sabemos muito bem ela é uma é um quartel né ela manda em tudo essas sete famílias hoje não é mais sete famílias fez um consórcio aí esse consórcio são o que? são quatro né o Chiquinho foi feliz a falar aí nós temos aí o Cres de Andrade que é o cara que é o empresário mais rico aqui de Belo Horizonte explora nossa mão de obra né explora a saúde do nosso povo cobrador aí cobrador está tudo na rua não tem falar que aproveitar cobrador isso é história cobrador está tudo na rua tem um punhado desempregado aqui como é que cobrador está na rua e Chiquinho sabe muito bem nós discutimos muito bem com ele quando ele estava na BH Trans sobre esse tipo de situação entendeu que nós era contra tirar o cobrador hoje nós estamos vendo aí na região metropolitana até duas roletas pôndo no carro para não ter prejuízo nós sabemos muito bem também gente que a Câmara de Compensação né está lá dentro o salário do cobrador o salário do despachante cadê a autoridade que não é isso ó gente o que é isso é muito isso é uma vergonha que nós estamos vendo aí ó olha pra você ver olha metropolitano pra você ver o tanto de dinheiro que os empresários estão ganhando o motorista está pegando maior roia o motorista está ficando doido cara daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com o transporte coletivo a gente está falando aqui nessa audiência aqui é justamente pra nós abrir o oi das autoridades vai acontecer coisa pior que os caras não estão aguentando é ameaçado se não sair sem cobrador certo o cara tem que sair sem cobrador o cara precisa trabalhar o cara já não está aguentando já tem um problema pessoal desse agora chega lá o cara tem que cobrar passagem o cara tem que olhar uma pessoa que tem problema de deficiência a pessoa tem um cego a pessoa tem que olhar tanta coisa ainda identificar ainda carteirinha de usuário ó se você não apresentar aqui na câmara você não pode descer ô gente presta atenção o que está acontecendo hoje em Belo Horizonte certo essa guerra nós estamos comprando e nós vamos continuar na guerra não adianta o cara achar que nós vamos deixar isso barato nós não vamos deixar porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo esses ônibus que aconteceu o motorista passou mal certo poderia ter o cobrador ali pra auxiliar certo nós sabemos muito bem gente que o motorista olha bem pra você ver olha como é que o nosso Brasil é tudo diferente pro pobre olha se a gente está no nosso carro se pega nós com o celular na mão dirigindo pega a trânsito chega e mete multa agora o motorista cobrando com a mão só aí com com o veículo pode olha gente tem câmara aí ali na Antônio Carlos mesmo se você tirar a mão do volante você é amurtado porque que o motorista pode cobrar isso é um abuso entendeu isso eu acho que isso aí nós nós estamos pecando certo olha bem pra você ver a autoridade vocês precisam de nossos votos certo nós precisamos da sua ajuda o trabalhador rodoviário não aguenta mais não adianta nós ficar fazendo e não tomando atitude nós vamos todos olha bem pra você ver nós estamos frequentes dentro das estações nós estamos vendo lá a BH Trans lá dentro ela fim de de cega nós estamos vendo todas as autoridades lá dentro fim de cega saindo todos cobradores todos carros sem cobrador a gente tem um aí o Jair que está nos ajudando é o presidente de transporte da câmara que está nos ajudando bastante pergunta aí para você ver o que a busca está fazendo dentro das estações até a mãe desesposa um dia que nós fomos lá para trabalhar de cobrador porque sabia que já ia lá mas não deu para ele que nós fomos para outra estação pegou todo mundo sem cobrador então é importante gente vamos tomar cuidado com isso acho que o pessoal não aguenta mais o rodoviário não aguenta mais a palavra de ordem hoje não aguenta mais obrigado senhor Nelson pelas palavras o desabafo aqui a intenção é essa mesmo está escrito agora o senhor Marco Antônio Rodrigues da comissão de transporte metropolitano bom dia a todos eu gostaria de ilustrar algo que provavelmente talvez não viesse a ser dito sobre toda essa situação da falta que o agente de bordo faz na vida da gente né e me lembrei de uma aqui agora que não sou tão antigo mas eu sei que muitas pessoas vão se lembrar comigo que nos ônibus dentro deles algumas placas com normas estava lá escrito é proibido conversar com o motorista acho que alguém se lembra disso não lembra pois é hoje o motorista ele não só conversa como ele faz né muita coisa e essa situação uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro que eu estou batalhando junto com todos eles para a volta do do agente de bordo mas aqui está um pedido de uma outra audiência para deixar bem esclarecido que essa não será a última que a gente briga muito pela violência para que seja interrompida essa onda de assaltos que a gente passa eu sou de Esmeraldas e a gente convive com os assaltos na 040 e então assim a gente atrela sempre a falta do agente de bordo com a segurança um dos exemplos claros que eu deixo no dia 23 de outubro se não me engano estava dentro do ônibus com demais pessoas no último ônibus que vai para Andiroba Esmeraldas às 19h30 o último ônibus de Belo Horizonte para minha casa ou seja depois desse horário não tem mais já é um absurdo e o ladrão entrou na região da delta e nesse dia ele ameaçou o motorista de atirar nele só que ele demorou atirar arma que no final foi se ver que seria um simulacro mas ele foi dominado por mim pelo motorista e pelas pessoas que estavam lá eu tive que pular a roleta entramos em luta corporal com ele dominamos ele infelizmente apanhou sim porque ele iria fazer isso com a gente que é o que eles sempre fazem quando entram dentro do ônibus então ele foi dominado teve uma ocorrência eu faço parte dessa ocorrência e tiramos a foto dele então a gente está mostrando que uma coisa está ligada a outra ou seja a própria segurança com a ausência do trocador ela aumentou entendeu a insegurança aumentou demais nesse ponto e a gente passa por esse tipo de situação de tentar ajudar o próprio motorista que já está estrangulado nessa parte porque quando ele para para fazer um auxílio a pessoa portadora de necessidades especiais nem sempre o aparelho está funcionando então somos nós que temos que ajudá-lo a colocá-lo para dentro e a descer e se for verificar em Esmeraldas a qualidade dos ônibus é uma coisa de tirar o chapéu quer dizer tirar e esconder porque é horrível só tirar quando os outros jogar fora porque a região metropolitana no caso eu falo isso em tom de brincadeira mas a gente é muito conhecido como aquela turma que pega o ânus vermelho passa por detrás do parque vai no hospital e depois volta cada um para a sua região a gente não tem muitos mesmos direitos que aqui em Belo Horizonte tem a gente não tem um acesso a um botão do pânico tá sei que tá sendo instalado agora mas faltam-se muitas coisas e a qualidade dos ônibus metropolitano são piores certo e gostaria de fazer um pedido porque a gente está tentando entrar com essa petição aqui para a audiência buscando tanto o fim da violência como a integração novamente a integração dos agentes de bordo mas é uma medida atrás da outra a gente gostaria muito que não houvesse partido político nisso que houvesse uma união do estado que houvesse uma união de vocês tá aí o Jair Gregório lutando lá e tudo eu gostaria que eles estivessem presente e que outros que estão sempre nos defendendo que a gente pudesse fazer algo em geral eu tenho pedido isso aos municípios a gente pede no nosso caso sinto muito vão ficar chateados comigo mas Esmeraldas os nossos representantes estão nesse ano a desejar que não participam com a gente infelizmente e a gente gostaria de que todos esses que estão se envolvidos que a gente pudesse fazer um apanhado estadual de todos os municípios e cobrar do Ministério Público que esse sim precisa de acordar porque o Ministério Público é para o público a gente não tem que viver só esperando eles não tem que viver só esperando que a denúncia chegue até eles eles deveriam chegar até a gente que nós somos as pessoas próprias para isso é isso que eu gostaria de dizer ok agradecemos o Marco Antônio dando sequência aqui as inscrições inscrito agora Patrícia Mello bom dia a todas e a todos eu gostaria primeiro de parabenizar o mandato do deputado Cristiano Silveira pela iniciativa de discutir a retirada dos cobradores do transporte público de BH é importante que a gente discuta isso e eu acredito muito que essa questão é a questão de direitos humanos como bem disse o Chiquinho Maciel porque não ter aqui nenhum empresário nem um fiscal é sintomático e até compreensível a gente sabe quem sofre é quem está na ponta sempre quem está na ponta é quem sofre as empresas ganham lucro e a gente só perde direitos essa ação é ruim para os cobradores para os motoristas e para o usuário eu fiquei muito sensibilizada com a sua fala Eclesiane porque eu tenho uma filha de dois anos e oito meses e diversas vezes já peguei transporte público e precisei da ajuda do cobrador porque a gente está ali com mochila está com a criança que é hiperativa que corre dentro do ônibus a gente sabe que você ajuda muito e todos os cobradores ajudam inclusive os motoristas a questão psicológica deles porque eles estão ali cobrando tem que parar tem um estresse diário então é ruim para toda a população é ruim porque é uma questão social de trabalho para vocês é ruim para o motorista e é ruim para o usuário então a gente precisa juntar forças e me coloca à disposição nessa luta enquanto usuária enquanto militante para que a gente possa recuperar todos os nossos direitos para que a gente possa ir para as ruas fazer mobilização fazer mais audiências e juntar forças para que a gente possa conquistar isso que é o básico a gente sabe que quem ganha lucro é só as empresas e que a população mais uma vez sofre a gente não pode mais penalizar a população de Belo Horizonte nem dos outros municípios que sofrem com isso então vamos todos a luta e essa luta não para aqui ela é permanente e constante muito bem Patrícia obrigado deputado ainda temos aqui mais alguns inscritos está aqui com a gente o deputado Elismar Prado quero consultar aqui o deputado se ele quer fazer uma consideração nesse momento ou se a gente ouve mais dois inscritos presidente gostaria de fazer sim rapidamente ok você tem a palavra agradecer o presidente Cristiano Silveira parabenizar pela iniciativa desse requerimento e aqui saudar os convidados os demais participantes dizer que realmente há de que ter muita luta porque é uma questão de humanidade sim é uma questão jurídica de direitos humanos enfim e essa casa tem que levantar a voz contra isso é uma verdadeira injustiça que se faz contra os motoristas esses trabalhadores não só aqui na capital Belo Horizonte a gente tem informações de outras cidades que estão adotando a mesma postura cito aqui por exemplo a cidade de Uberlândia onde também os cobradores foram demitidos isso gera não só desemprego com a retirada dos postos de trabalho mas também uma falta de respeito porque os motoristas estão perdendo a saúde a atividade de motorista já é por si só muito estressante e imagina só o motorista acumular todas essas funções fazer cálculo auxiliar o idoso a pessoa com deficiência a mulher gestante enfim e ainda dá conta da função de motorista ora o motorista deve sobretudo conduzir o veículo com segurança todos se lembram daquela plaquinha não fale com o motorista ou fale somente o necessário justamente porque para não desviar a atenção do condutor do veículo imagina só com todas essas atribuições fazer cálculo auxiliar dar o troco observar as pessoas que precisam de auxílio idosos pessoas com deficiência gestante enfim é uma coisa absurda absurda sem falar no estresse ao qual estão submetidos os motoristas que estão perdendo a sua saúde temos uma falta de humanidade sem falar que é também totalmente ilegal totalmente ilegal por isso eu quero aqui deixar o meu apoiamento e nós vamos aí não só nesse momento mas já há algum tempo a gente está enfrentando essa questão inclusive lá em Uberlândia também dizer que na Câmara Federal tramita algumas matérias uma delas é de autoria do deputado federal Wellington Prado que dispõe exatamente sobre a proibição do motorista profissional do transporte coletivo de passageiros urbano interurbano e rodoviário de acumular as funções de agente de bordo trocador ou cobrador de passagem então é um projeto que está tramitando na Câmara Federal e que visa proibir esse acúmulo de função justamente para que a gente tenha uma legislação para poder ter um marco regulatório dessa questão para o Brasil todo mas enfim espero que todo o poder público ministério público possam ter sensibilidade porque é uma coisa extremamente absurda violenta essa situação a qual os motoristas estão sendo submetidos porque visando lucro acima de tudo sem se preocupar com a questão da saúde sem se preocupar com a situação dos próprios usuários do transporte coletivo que tem direito a um transporte com qualidade com modicidade tarifária porque a lei deixa isso muito bem claro e esse é um ponto também já finalizando Cristiano muito importante as empresas reduziram drasticamente os seus custos promovendo essa demissão em massa dos cobradores reduziu drasticamente os seus custos mas as passagens não baratearam continuam caras então ficou bom só para as empresas e em detrimento da situação do trabalhador nesse caso o motorista do transporte coletivo e muito pior ainda para o usuário para os consumidores que tem seus direitos então é uma questão que afronta diretamente o código de defesa do consumidor a constituição federal a lei da mobilidade urbana enfim uma série de legislações então eu quero parabenizar a comissão e a gente espera que realmente haja uma mudança de postura e que a gente possa mudar essa realidade ainda mais nesse período que a gente vivencia de crise isso provocando demissões redução de postos de trabalho submetendo os motoristas a uma situação desumana e prejudicando ainda mais o trabalhador o usuário do transporte que está já tão sacrificado são as minhas primeiras considerações presidente obrigado obrigado deputado Elismar aqui no início da audiência deputado nós falávamos um pouco dessa perversidade porque a assembleia vossa excelência lembra nós votamos aqui a revisão do ICMS isso em 2017 o ICMS do diesel desde 2012 ele não era tratado não foi modificado e estava em 15% em 2017 nós reduzimos o ICMS do diesel para transporte passageiro transporte público para 4% e na lei a gente já previu zerar a sua alíquota agora para 2019 e isso não tem tido impacto nas planilhas para fins de redução do custo da passagem para o usuário outro problema é que a câmara municipal de BH aprovou lá em 2012 a lei 10.526 que já tratava as condições e ocasiões em que você teria ausência do trocador como por exemplo o BRT que você tem estação paga lá na estação e ingressa no veículo tirando isso a lei ela trata da presença do trocador em último caso a substituição a substituição do trocador como eles chamam de agente de bordo ocorreria mas que este profissional teria que ser reaproveitado em outra função dentro do serviço de transporte público então isso tudo está sendo descumprido isso está sendo tudo sendo desrespeitado o primeiro projeto sobre essa questão da não acumulação das funções do trocador e do motorista ele é o 1113 de 1988 tem 30 anos o último movimento dele foi em outubro de 2015 com requerimento do deputado Glauber Braga do pessoal do Rio de Janeiro pedindo inclusão na ordem do dia então nós vamos propor aqui entre vários requerimentos o apoio aos deputados federais 53 deputados federais para que as matérias que possa ser do deputado Elton Prado ou que seja essa matéria que é o 1113 que vários estão sendo apensados a ele por seu projeto mais antigo possa ir a plenário com o apoio dos deputados federais de Minas Gerais 53 deputados federais de Minas Gerais e pedir também o presidente da Câmara Rodrigo Maia que possa colocar na ordem do dia então essa luta é uma luta que não é nova eu até falava aqui com os nossos companheiros queria tanto que essa fosse a última audiência na Assembleia para tratar esse assunto mas se não se resolver não pode também ser a última que a gente tem a vigilância para poder continuar lutando aqui junto com os trabalhadores então agradeço aqui a sua presença quero contar com o seu apoio nessa luta nessa caminhada parabenizar o deputado Elton Prado que teve essa sensibilidade já apresentou um projeto na Câmara nesse mesmo sentido tenho certeza que ele vai ser um grande parceiro nosso nessa peleja obrigado pelo seu apoio e dando continuidade ainda temos aqui duas inscrições quero chamar o Daniel Pereira que é cobrador para poder aqui fazer a sua intervenção bom dia bom dia bancada bom dia pessoal bom dia vou ser rápido aqui só para relembrar um acidente que tem o nosso amigo Aloysio se não fosse o trocador lá tinha acontecido um acidente matado várias pessoas umas 20 30 pessoas quem puxou a manete do 11 foi o trocador que estava lá se não tivesse trocador como é que ia ser só isso só para relembrar isso obrigado Daniel escrito agora com a gente o Fernando Gonçalves também cobrador primeiramente quero agradecer a Deus e a presença de todos aqui pelo deputado senhor Cristiano Silveira e o Chiquinho senhor Jardellis e a Cleisiane é o seguinte eu tenho 10 anos e 10 meses que eu trabalho como uma função de cobrador e é muito importante a função de cobrador é fundamental dentro do veículo do transporte coletivo o senhor Joel está presente foi um prazer trabalhar com ele ele é motorista e hoje está desempregado devido a questão de não aceitar trabalhar sem o cobrador porque o cobrador é o seguinte ele não é só cobrar passagem ele está ali para auxiliar as pessoas que estão dentro do veículo até mesmo a pessoa que tem dificuldade de mobilização até mesmo uma pessoa idosa uma gestante e uma senhora com criança de colo quantas vezes não é Joel trabalhando junto às vezes entrava uma senhora com criança uma gestante eu falava com o Joel Joel aguarda só um pouquinho para a gestante sentar até a senhora com criança porque isso ocorre diariamente pessoas quedas dentro do ônibus não é divulgado por que? não sei entendeu? é o seguinte senhor deputado nós queríamos saber o que está ocorrendo se o ministério público estadual está investigando esses contratos licitatórios porque a lei não está sendo cumprida a lei 10.526 de 2012 ela fala claramente o transporte seria das 23 horas a 4 e 59 da manhã sem a presença do agente de bordo e nos sinais no domingo e feriado mas porém senhor deputado o que acontece hoje senhor chiquinho não é meio dia que está sem a presença do agente de bordo você pode chegar 6 e meia da manhã na hora de pique na hora de escola faculdade as pessoas indo trabalhar sem a presença do agente de bordo é muito importante a presença do cobrador dentro do veículo hoje está sendo degradante a função do motorista parando o ônibus cobrando passagem de 5 6 pessoas aquelas que entram de 10 a 15 no ponto foi muito triste na sexta-feira ver um colega meu eu perguntei a ele como é que você está vendo o sembrante dele Fernando está muito complicado eu tomei um café era 9 horas da manhã com dois pãozinhos de sal até agora eu não tive tempo de almoçar e até mesmo de fazer um lanche cheguei as viagens todas virando a única que sobrou 10 minutos foi rapidinho tomei uma água tomei um cafezinho na padaria só isso e ainda falou fumei um cigarro é muito complicado ver uma situação de um colega de trabalho desse jeito não é só ele não gente tem vários motoristas passando pela mesma situação diariamente eu acho que deveria sim senhor deputado a justiça do trabalho alguns órgãos públicos investigar ver a situação degradante do motorista a situação que ele vive hoje aí me fala o cara trabalha em folga corrida aí vem a folga corrida chega na folga dele você acha que ele quer sair com a família dele você acha que ele tem algum lazer eu acho que ele vai ficar dentro de casa no quarto trancado dormindo descansando por quê? o estresse só quem trabalha o Joel sabe disso não é Joel? só quem trabalha no transporte coletivo sabe como é o estresse do transporte como é você trabalhar diariamente lidando com a situação de usuário entendeu? essa questão de poder atender o melhor possível porque eu acho que todo belozantino merece um transporte de qualidade eu acho que todo mundo deve ter igual no caso tem que ter respeito como você falou isso está na Constituição Federal entendeu? eu acho assim que devimos sim lutar abraçar pela essa causa que todo cidadão belozantino merece um transporte com dignidade eu agradeço a todos aqui pela presença da fala muito obrigado senhor deputado Cristiano da Silveira pela sua oportunidade de levar essa pauta para a mesa de Comissão de Direitos Humanos muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos obrigado Fernando eu quero aqui agradecer a presença do deputado João Magalhães veio aqui colaborar para a gente poder ter um quórum e aprovar aqui os requerimentos dos encaminhamentos da nossa audiência como nós combinamos então eu quero aqui apresentar os requerimentos e contar com o apoio do João e do Elismar para a gente poder aprovar tenho aqui que não é sobre essa audiência mas é importante que a gente o aprove que é assinado pelo deputado Rogério Correia também subscrito os deputados subscrevem eu passo a presença do deputado João Magalhães obrigado presidente com a palavra o deputado Cristiano Silveira para apresentar o requerimento de sua autoria presidente eu farei a leitura de todos os requerimentos que a gente faz uma votação pela ordem deputado subscrever quer nos termos regimentais seja encaminhado o governador do estado pedido de providência para atender a pauta de reivindicações em defesa dos direitos dos camponeses e camponesas povos e comunidades tradicionais conforme documento anexo assinado pelas pastorais sociais do campo agora os requerimentos dessa audiência o deputado subscrever quer nos termos regimentais seja encaminhado a defensoria pública em Belo Horizonte pedido de providência para a proporção civil pública em face das empresas concessionárias de transporte coletivo da capital que ofende a obrigatoriedade da presença dos agentes de bordo nos coletivos e ainda não realiza o reenquadramento nos postos de trabalho extintos conforme ditamos da lei municipal 10.526 de 2012 o que vem ocasionando a perda de centenas de postos de trabalho requer ainda seja encaminhado o referido órgão às notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão o outro requerimento o deputado subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado aos 53 deputados federais pertencentes à bancada mineira do congresso nacional pedido de providência para realizar esforço para aprovação do projeto de lei 1113 de 1988 que dispõe sobre a profissão de motorista de transportes coletivos urbanos interurbanos e da outra providências o outro deputado subscreve requer que seja encaminhada a 16ª promotoria de justiça de defesa habitação e urbanismo do ministério público de minas gerais pedido de providência para apurar o descumprimento contratual por parte das concessionárias de transporte público em Belo Horizonte haja vista a flagrante ofensa à lei municipal 10.526 de 2012 que obriga a presença dos agentes de bordo nos coletivos bem como determina o reenquadramento dos postos de trabalho que forem extintos requer ainda seja encaminhada as notas saquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão mais um requerimento o deputado subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento seja encaminhado do ministério público do trabalho pedido de providência para apurar o descumprimento contratual por parte das concessionárias de transporte público em Belo Horizonte haja vista a flagrante ofensa da lei municipal 10.526 de 2012 que obriga a presença dos agentes de bordo nos coletivos bem como determina o reenquadramento dos postos de trabalho que forem extintos requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas dessa 28ª reunião temos outros requerimentos mais um que seja encaminhado nos termos regimentais ao prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil pediu de providência para que na qualidade de chefe do poder executivo fiscalize o cumprimento por parte das empresas concessionárias de transporte coletivo da capital dos estandos estabelecidos na lei municipal 10.526 de 2012 que determina a obrigatoriedade da presença dos agentes de bordo nos coletivos e ainda determina o reenquadramento dos postos de trabalho extintos encaminhem-se também as notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão eu quero aqui fazer um adendo ao requerimento que o ato fiscalizatório seja amplo e restrito e extensivo a BH Trans que ela possa promover essa fiscalização de forma ampla e restrita são esses são esses os requerimentos presidente em votação os requerimentos ora apresentados os senhores já falei os requerimentos ora apresentados em votação em votação os requerimentos ora apresentados senhores deputados que a própria maneira como se encontra aprovado retorno à presidência ao presidente Cristiano Silveira obrigado obrigado deputado João Magalhães obrigado deputado Elismar Prado quero consultar aqui os convidados da mesa se desejo fazer considerações finais sim então vamos lá pela ordem o o Chiquinho Maciel depois o eu queria finalmente aqui apenas fazer alguns convites e dia 18 às 19 horas a prefeitura de Belo Horizonte estará realizando a reunião anual de todas as comissões regionais de transporte e trânsito onde irá fará um balanço dos trabalhos desse ano seria muito importante a participação de todos lá na segunda-feira eu também faço parte do tarifa zero nós vamos apresentar para a sociedade de Belo Horizonte uma proposta nossa que nós fizemos uma auditoria paralela auditoria proposta pela prefeitura e nós chegamos a um cálculo tarifário que é menor do que a tarifa atual esses 4 e 5 podem ser reduzidos e nós vamos provar isso tecnicamente economicamente com os cálculos que nós fizemos lá com as metodologias adotadas o Nelson fez referência aqui a roleta dupla penso senhor deputado que essa é uma questão de direitos humanos que pode ser também objeto de uma audiência pública porque é uma afronta você não passa com uma mochila você tem que colocá-la na cabeça o obeso minimamente como eu por exemplo tem dificuldade para passar nessa roleta é uma roleta é é é é é é é é é da roleta de presídio para poder é fazer esse embarque numa justificativa de combate à evasão né é é é a o STTRBH ele já tem uma decisão do Ministério Público e da Justiça de junta governativa dadas as irregularidades ali presentes já foram indicados quatro nomes pelo Ministério Público do Trabalho só falta homologar eles serão retirados dos cargos e haverá novas eleições para o sindicato dadas as graves irregularidades apuradas lá naquele sindicato né por fim agradecer novamente a oportunidade dizer que nós estamos aqui por confiança nessa casa com esperança de que vocês possam é dar essa contribuição à sociedade Belo Horizontina metropolitana e mineira na melhoria da qualidade do transporte coletivo e a gente não poderia aqui deixar também de reconhecer a importância dos aliados está aqui o deputado Elismar Prado doutor João Magalhães que esteve aqui no Solidarizando garantindo e dando condição para a continuidade e efetividade dessa audiência pública eu sempre que venho a essa casa a uma audiência pública eu quero lembrar o Celinho do Cintrocel o Celinho do Cintrocel foi o primeiro deputado que produziu uma audiência pública sobre temática da mobilidade urbana e do transporte coletivo nessa casa quebrando um tabu histórico da comissão de transporte que nunca provava nada que viesse discutir a questão da mobilidade do transporte coletivo ele inaugurou isso aqui agradecer e reconhecer também o esforço do deputado Jean Freire que também tomou a iniciativa fez uma audiência exitosa também nessa casa aqui que fez com que a BH Trans no dia seguinte na semana seguinte em 15 dias produzisse 700 mil reais de multa de multa sobre risco de improbidade administrativa ameaçada por essa casa aqui ela produziu 700 mil reais de multa mas depois ela esfriou e a coisa está desandada por aí agradecer a Cléo pela contribuição dessa combatividade dela que ela continue na luta o Jadres esse representante dos operadores motorista histórico comprometido e mais uma vez dizer que nós estamos às ordens estamos aí para ombrear com o mandato para poder ter a conquista da melhoria da qualidade do transporte coletivo para os usuários da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana obrigado muito bem Shkin obrigado agora com a palavra o Jadres Araújo Oliveira por suas considerações finais bom eu queria aproveitar agradecer a você que está presidindo essa comissão agradecer a toda a comissão agradecer a mesa agradecer o pessoal que fizeram presente nessa reunião e queria só aproveitar dizer o seguinte é dessa forma que são tratados os trabalhadores os usuários pela direção da gerenciamento do transporte público da capital se ela não respeita nem as autoridades que estão aí chamando para poder esclarecimento agora você imagina um motorista um passageiro que se encontra em uma estação como é que são tratados para esse povo eu estou aqui com a multa o motorista mandou para mim uma multa que sofreu uma coisa absurda lá na estação os carros que vão chega os alimentadores chamados alimentadores eles trazem os passageiros do bairro soltam na estação para ele pegar o móvel esse mesmo carro ele pega o pessoal do móvel que vai para o bairro de volta e os passageiros ele entra por detrás do ônibus então por questão prática se ele abrir as duas portas traseiras ele vai causar uma confusão entre os passageiros porque os passageiros ficam em uma fila aí eles abrem só uma porta até porque para organizar a entrada no ônibus o motorista que não abrir as duas portas ao invés do fiscal ir lá e organizar a fila ele vai lá e multa o motorista 500 reais uma multa então assim a fiscalização em cima do trabalhador existe o sistema mas quando se diz infração empresarial do sistema não é punido e eu queria só lembrar aqui porque o Daniel citou ali a questão do motorista que se infartou esse motorista a linha 208 ele sofreu um infarto no volante o cobrador que parou o veículo se não tivesse cobrador tinha sido um acidente feio ele desmaiou no volante foi socorrido para um outro passageiro que está dentro do ônibus o primeiro socorro ele ficou 24 horas apagado lá no pronto-socorro demorou para voltar hoje graças a Deus está bem está tratando mas é um exemplo que a gente mostra a parceria que existe entre o trabalhador porque geralmente você trabalha eu trabalhei na empresa 37 anos meu cobrador era um só aquele ali é parceiro meu cobrador então a gente sabia trabalhava o tempo todo então a gente conhece um outro a pessoa pega amizade você sabe o defeito a qualidade das pessoas você sabe quando a pessoa está em dificuldade você sabe quando a pessoa está precisando de uma ajuda a pessoa também sabe as suas condições então isso tem que ser tem que ser respeitado porque as infrações deputados só que lembrar aqui porque lá no regulamento do transporte por exemplo quando o ônibus toma quando o ônibus toma uma multa existe uma punição para o ônibus um é 10 pontos outro é 20 pontos sabe e esse ônibus no final do ano se ele tiver 120 pontos perdidos o ônibus tem que ser do sistema isso está no reglamento a BH Trans está falando que fez 8 mil multas se ela fez as 8 mil multas quantos pontos esses carros tem e o sistema hoje ele é inteligente a BH Trans todo o sistema sabe onde o ônibus está se tem um cobrador de idonoso ou não ela não precisa nem ir para a rua lá de dentro da BH Trans ela sabe porque a bilhetagem eletrônica dá essa informação sabe quantos passagem tem medo do ônibus qual a velocidade daquele ônibus tanto que os trabalhadores hoje são punidos pelo sistema que se ele dá um excesso de velocidade em um quarteirão eles lá estão sabendo e estão punidos os trabalhadores então eu queria aproveitar e agradecer a vocês todos e dizer que fico muito grato pelo convite que a associação recebeu e registrar aqui hoje também que nós estamos fazendo um trabalho frequente hoje o vereador Jair de Gregório ele é presidente da comissão do transporte na câmara ele tem feito um trabalho em conjunto com a gente a gente vai na estação prende o ônibus que está sem cobrador hoje ele está lá na Virarim está até faltando gente aqui porque nós dividimos o pessoal para o pessoal para lá ajudar então esse trabalho está sendo feito também pela câmara e vai ser muito importante esse ofício que você encaminhou também para o Ministério Público do Urbanismo porque já nós tivemos uma audiência lá dia 4 a promotora está também investigando essa situação e vai fortalecer a nossa denúncia lá obrigado a todos muito bem obrigado Jadris acho que a intenção é essa mesmo a gente poder lutar em todas as frentes parceria com os vereadores comprometidos com as associações com os usuários o controle social é importante e a Assembleia não poderia ficar de fora por se tratar de um tema tão importante para o povo de Minas Gerais especialmente da região metropolitana para sua consideração final a Cleisiane Olímpio líder do movimento sem cobrador não dá gostaria de agradecer ao deputado ao Chiquinho pelo convite também ao Jadris que está nos ajudando muito nessa caminhada e a gente está caminhando junto espero poder caminhar junto com os outros movimentos hoje mesmo o Jadris falou uma fala importante hoje a gente se dividiu para poder estar aqui por causa da blitz lá na estação Vilarino mas é de suma importância hoje o que está sendo feito aqui porque eu estava comentando aqui mais cedo com o deputado que eu tive uma queixa de uma usuária na página social que a gente tem que a BH Trans falou que está tendo pontos de recado cargas para os cartões dos ônibus e ela foi em três lugares diferentes e todos eles tinham uma 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 tarjazinha no visor onde é que estava com um problema no Windows dessa máquina então a usuária ela não poderia usar a parte da integração do cartão que ela poderia pagar uma passagem em um e a meia na outra então quer dizer está lesando o consumidor está lesando o usuário porque ele vai ter que pagar duas passagem cara e um serviço mal prestado porque se tivesse um agente de bordo dentro do ônibus ele iria fazer a recarga dela mas o motorista vai ter que levantar lá e fazer essa recarga será que é isso que a BH Trans está esperando igual aconteceu na linha 9204 que o motorista parou o ônibus e deixou uma fila e foi lá atrás fazer uma recarga para uma usuária colocando em risco todos os passageiros que estavam lá dentro inclusive essa linha posso falar o nome da empresa da empresa Saritur não foi ninguém que não viu não foi eu que vi eu estava lá dentro com toda a minha família lá dentro ele colocou em risco lá todos nós parando lá fazendo uma recarga a bordo que não é função dele e no ônibus está escrito que ele não poderia fazer isso mas ele falou que a pressão está muito grande sobre ele o cara está sobrecarregado e a mulher queria fazer a integração então eu espero que isso aqui seja uma abertura uma brecha para a gente poder ir mais além mostrar para esses grandalhões para esses cartéis que está hoje dentro de Belo Horizonte que existe lei e que a lei tem que ser cumprida infelizmente a gente não está vendo a lei está vendo a lei sendo cumprida a gente está cansado de ser ludibriado com a BH Trânsito falando que está cumprindo está multando mas a gente não vê nenhum resultado em relação a isso então a gente pede encarecidamente por que que a BH Trânsito mandou nenhum nenhum deles nenhum representante aqui para nos dar essa resposta é mais fácil responder os órgãos de imprensa por telefone por nota oficial porque não vai estar aqui para olhar olho a olho no rosto dos deputados para poder falar a verdade que realmente está acontecendo eles deveriam fazer o serviço deles corretamente que está escrito claramente na lei se os carros estiverem descumprindo a lei eles deveriam ser recolhidos só foi recolhido o Chiquinho deputado o dia que a gente estava em blitz lá na estação São Gabriel as atezas do carro foram recolhidas pelo vereador porque senão a BH Trans não estaria recolhendo os carros e um dos agentes da BH Trans falou o pessoal vai ficar sem jeito de ir embora virando ainda a população contra a gente só que a população mesmo estava fazendo denúncias lá no dia a moça desceu do ônibus voltou dentro da estação e falou assim foi dentro da estação São Gabriel o que aconteceu esse outro episódio desceu do ônibus voltou lá dentro da estação e falou olha eu estou voltando aqui porque o cobrador entrou aqui e desceu no semáforo ali na frente para voltar para pegar outro carro para sair daqui de dentro da estação com o cobrador apesar de não ser recolhida a permissão de transporte dos ônibus então assim a lei está sendo descumprida e esperamos hoje que isso aqui abra uma brecha para começar a se cumprir a lei porque a população vai olhar se a lei dentro assim em um grupo menor de pessoas não é cumprida por que que eu tenho que cumprir? por que que eu tenho que fazer isso? igual a moça lá foi tentar fazer a recarga ela não conseguiu ela pagou duas passagens no dinheiro ela não tem direito a integração ou está sendo um novo meio de lesar o usuário ele já está sendo lesado de todas as formas então agradeço muito você ser aberta esse espaço para a gente e eu vou continuar o que eu puder fazer de denúncia eu vou fazer porque eu também sou uma usuária e eu falo com vocês e a minha família também está sendo lesada com isso porque eles também são usuários do transporte público e pagam passagem cara e eu não quero que Belo Horizonte chegue igual no DR que a minha avó machucou o braço nele ao passar naquela roleta duplificada e até mesmo a minha mochila já ficou agarrada lá porque a gente que é mais cheinha tem mais dificuldade ainda para passar nela na estação Diamante tem essa roleta a gente machuca nela também para passar nela não tem nenhuma outra forma de a gente estar passando ali então está desumano e veio para um direito certo para os direitos humanos estar mexendo com isso porque está sendo desumano o que está sendo feito com todos nós agradeço de coração que o senhor está fazendo obrigado Cleisiane eu que cumprimento você e todo o movimento sem cobrar do não dá porque a sociedade tem que apropriar dos mecanismos de controle social o exercício da nossa cidadania ele é pleno claro pagamos nossos impostos votamos nas eleições mas mais do que isso fazemos o controle social das políticas públicas seja na questão do transporte da saúde da educação nesses espaços então está correto porque isso provoca os agentes que tem algum poder ou competência para poder tratar o assunto a exemplo da Câmara de BH da Assembleia de Minas Ministério Público então caminha por aí eu tenho certeza que algum resultado nós vamos aferir no final da nossa luta passa a palavra ao deputado Elismar Prado suas considerações finais obrigado presidente Cristiano Silveira já parabenizando e desejando aqui que o clamor de vocês seja realmente ouvido e que se faça justiça que se ingresse realmente com a ação civil pública que o Ministério Público possa ser célere e que essa situação comece a mudar eu acredito que há que se ter um equilíbrio nessa relação porque está estabelecida uma relação de consumo e existe um desequilíbrio muito grande aí que pende para o lado do usuário dos trabalhadores que é a parte mais frágil nessa relação a gente entende que os empresários do transporte coletivo tem sim os seus direitos o direito de obter seus lucros enfim de ter o tão falado equilíbrio financeiro nas planilhas que é sempre o que eles alegam mas enfim tem que ter transparência essas planilhas devem ser apresentadas aos usuários as entidades que lidam com essa temática é preciso ter transparência nesses processos eu já acompanho há muito tempo desde o movimento estudantil na luta pelo passe livre meio passe redução das tarifas enfim e a gente sempre observou uma falta muito grande de transparência de participação dos usuários nesse processo foi sempre uma luta muito dura e muito difícil tem que buscar sempre esse equilíbrio e entender que tem um limite eles tem os seus direitos sim mas tem um limite a gente não pode ficar simplesmente alimentando o interesse do capital e os lucros acima de tudo tem que trabalhar também redução das tarifas modicidade tarifária qualidade no serviço respeito aos usuários aos consumidores dignidade aos trabalhadores do sistema de transporte enfim e o que está colocado aqui realmente um absurdo total a presença dos cobradores dos agentes de bordo enfim é totalmente indispensável eles são necessários não tem como admitir o motorista que deve simplesmente focar totalmente sua atenção ali no trabalho de condução do veículo isso é uma questão de segurança não só dele mas de todos os usuários ali os passageiros que são transportados isso é inadmissível uma situação como essa que o motorista tem que fazer cálculo tem que auxiliar a pessoa gestante o idoso como eu falei aqui a pessoa com deficiência parar para dar troco desviar a todo momento desviar a sua atenção eu lembro aqui já repito novamente reitero que a gente lembra daquela plaquinha não fala com o motorista por quê? para que ele possa focar ali na sua função e agora jogar tudo isso para o alto é muito sério acidentes já ocorreram já falei aqui os motoristas já a gente ouviu os depoimentos aqui dos trabalhadores os motoristas estão adoecendo que a atividade em si só a atividade de conduzir o veículo já é extremamente estressante imagina só ele ter que cumprir todas essas outras funções sem falar na questão social que envolve também aqui a discussão que é o desemprego em massa dos cobradores que estão simplesmente sendo colocados fora do sistema e desempregados eu acho que tem que buscar um equilíbrio sim e os empresários tem que reduzir um pouco ali a margem de lucro mas enfim respeitar o que diz o que fala na lei modicidade tarifária qualidade no serviço transparência na hora de discutir a composição de todos os itens ali que no final das contas vai definir o valor das tarifas eles tiveram sim uma redução grande dos seus custos e não reduziram o valor das passagens que é extremamente alto enfim quero parabenizar dizer que vocês tem meu apoio tem o apoio do deputado federal Elton Prato que já está há muitos anos nessa luta acompanhando essa questão na comissão de defesa do consumidor quando ele foi deputado aqui nessa casa agora na comissão de defesa do consumidor em Brasília uma das matérias que tramita na câmara que proíbe aí a dupla função é de autoria do deputado Elton Prato que com certeza vai trabalhar de maneira combativa realmente viu Cristiano pode contar com ele lá na câmara para poder ajudar encaminhar essa matéria para que a gente possa aprovar uma lei federal que proíba aí de uma vez por todas essa essa prática né da ausência dos cobradores enfim quero desejar sucesso a vocês e que o clamor de vocês seja ouvido que vocês sejam ouvidos e que a gente possa ter êxito aí nessas questões e que tudo seja mais rápido também que a gente sabe que os processos de tomada de decisão são muito lentos morosos mas é uma questão que merece uma atenção urgente de todos quero que dizer que da minha parte vocês tem meu total incondicional e restrito apoio parabéns a vocês parabéns Cristiano obrigado muito bem obrigado deputado Elismar lembrando para quem está chegando agora na TV Assembleia e também pela internet comissão de direitos humanos debateu hoje as condições indignas de trabalho dos motoristas devido a retirada dos cobradores e o risco que o fato representa para a população usuário transporte coletivo aqui nós concluímos que a retirada dos trocadores sobrecarrega o motorista aumentando os riscos para o usuário a própria saúde do motorista o tempo de viagem do usuário a retirada do cobrador também tem como um problema social que é o aumento do desemprego já no momento que o país vive uma grave crise analisamos aqui o descumprimento da lei municipal 10.526 de setembro de 2012 que fala sobre as circunstâncias que é possível a ausência do trocador mas também traz do reenquadramento dos chamados agentes de bordo lembramos bem dito aqui pelo deputado Elismar da desoneração de custos porque aqui nessa assembleia em 2017 nós baixamos de 15% para 4% a alíquota do ICMS para transporte coletivo do diesel ou seja isso não impactou na tarifa ninguém sentiu a redução da tarifa e para 2019 essa alíquota hoje de 4% vai ser zerada então isso tem que ser considerado nessas planilhas e falamos aqui também sobre a necessidade da aprovação das leis federais que tramitam proibindo essa questão da vinculação das duas funções cobrador e também motorista vamos encaminhar aqui requerimento por 53 deputados estaduais de Minas pedindo apoio para que essa matéria seja tratada na Câmara e tenhamos aí uma legislação federal também Ministério Público Defensoria Pública todos os órgãos de controle de ação e de justiça receberão as notas e requerimentos dessa audiência pedindo aí as providências cabíveis ok então eu quero aqui agradecer a presença de todos de todas das entidades de representação dos trabalhadores de transporte do movimento sem cobrador não dá o check-in que representando também a associação dos usuários do transporte coletivo e agradecer então o público presente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece presença dos parlamentares convidados público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata em certos trabalhos obrigado a todos tenham um ótimo dia e aí Amém.